Hoje eu vou te falar sobre as 10 regras para você construir a credibilidade da sua marca na internet. Se a sua presença online não consegue transmitir confiança para o usuário, todos os seus esforços podem ser nulos. Vários estudos demonstram que mais de 40% das pessoas tem medo de fazer negócios online. Conquistar a confiança do seu usuário é o princípio para fazer um bom negócio. Então vamos às 10 regras importantes para você estabelecer essa confiança do seu usuário. Regra número 1. Aparência. A sua marca precisa ter uma aparência profissional. Sabe aquela frase de que a primeira impressão é a que fica? Então, a sua marca precisa ter uma aparência profissional. Regra número 2. Demonstre segurança. Se você precisa que o seu usuário deixe seus dados pessoais, preencha formulários ou ainda realize uma transação comercial dentro da sua loja, então você precisa reforçar a sensação de insegurança. Como fazer isso? Utilize as marcas, os logotipos daquelas empresas que colaboram com a segurança do seu negócio, como o PagSeguro, Mercado Pago, Certificados de Segurança, Selos Antifraude, Selos do Reclame Aqui, Selos de Criptografia. São diversas formas de você reforçar essa sensação de insegurança. Regra número 3. Seja transparente. Explique com clareza os objetivos, o propósito da sua organização. E se for um e-commerce, os prazos, os preços, a forma de entrega, deixe tudo muito claro para que não haja dúvidas do comprador. Regra número 4. Ofereça o máximo de garantia. Se você quer diminuir a resistência do teu consumidor ao entrar na sua loja ou no seu site, ofereça para ele tranquilidade. Se coloque no lugar desse usuário, o que faria com que ele tomasse a decisão de compra? Talvez a garantia de que se o produto não funcionar, você vai restituí-lo, devolução do dinheiro ou a troca com frete grátis. Regra número 5. Apresente dados reais, números, sobre as suas vendas. É importante que o cliente saiba que outras pessoas já fizeram compras na sua loja e ele não está sendo o primeiro. Então você pode usar frases como Junte-se aos 1.500 usuários que fecharam uma cotação conosco nesse mês. Ou ainda, há 3 minutos fechamos mais uma cotação. O que você está esperando para fechar a sua? Esses números demonstram para ele que é um ambiente seguro e que fazer negócio com a sua empresa pode ser um bom negócio. Regra número 6. Ofereça a sensação de controle. Essa parte é mais técnica e leva em consideração a organização das informações no seu site e também a usabilidade. Mas deixe o seu consumidor à vontade para fazer e desfazer ações. Ele está no controle. Com isso também ele vai se sentir mais livre para tomar a decisão de compra. Regra número 7. Demonstre autoridade no assunto. Você pode ter mais persuasão se você demonstrar que conhece o que você está falando. Regra número 8. Deixe seus clientes opinarem. É mais importante que os seus consumidores escutem a opinião de outros compradores. Isso se chama prova social. Se um consumidor ficou satisfeito com o seu serviço, comprou, gostou, comprou, recebeu no prazo, essas informações todas são muito mais convincentes do que você mesmo dizer que você tem um bom produto e que a sua oferta é muito boa e irresistível. Regra número 9. Fique de olho nas publicidades da sua loja. Muitas lojas permitem, como o Google AdSense ou outros aplicativos, veiculem dentro da sua própria loja ou blog ou site alguma campanha ou alguma promoção. Porém, fique atento nesses conteúdos. Às vezes essas propagandas estão prejudicando a sua imagem mais do que ajudando. Regra número 10. Mas não menos importante. Cheque todos os assuntos básicos do seu site. Erros ortográficos, erros de português, links quebrados, alguma fragilidade na segurança da sua loja, fotos de baixa qualidade e também se preocupe com o conteúdo do blog. A impressão que o cliente tem ao entrar numa loja ou num site corporativo e encontrar um blog desatualizado é muito ruim. Parece que está abandonado e deixa uma suspeita de que ninguém está olhando por aquela loja. Às vezes encontramos blogs com desatualização de meses. Às vezes até anos. Entendemos que a empresa criou a loja, criou umas primeiras matérias e depois nunca mais deu atenção a isso. Cumprindo essas 10 regras, pode ter certeza que a sua marca vai transmitir mais credibilidade ao usuário no ambiente digital. Se essas dicas foram úteis para você, curte, compartilhe e se inscreva no canal. E eu te espero até a próxima.